Vocês perceberam que esses dois aqui, a Juju e o Juanito, já estão virando quase mascotes do Feminíssima? Pois é, eles vêm sempre comigo para gravar a matéria da bicho mania aqui no nosso estúdio. E hoje nós queremos lembrá-los das vacinas. As vacinas dos seus bichinhos de estimação estão em dia? Pois é, tem muitas pessoas que nesse período de recolhimento, de estar em casa, de home office, acaba deixando de lado as vacinas dos seus bichinhos e que são tão importantes. A bicho mania tem um plantão 24 horas para quem precisa de algum atendimento e está prontinha esperando vocês com toda a segurança para a gente não relaxar da saúde dos nossos bichinhos. Então, aproveite, pegue a carteirinha de vacinas e veja se elas estão em dia. E para quem não conhece ainda a bicho mania, a bicho mania fica na Dom Pedro II, quase esquina com a Cristóvão Colombo. Ela tem estacionamento próprio, atende 24 horas, tem plantão 24 horas, profissionais maravilhosos e lá eles estão sempre cuidando da saúde dos nossos bichinhos.